Fala galera do Nascar DQS Brasil, estamos de volta aí após as festas de final de ano, festas de Natal Estamos de volta com mais um review, uma hora de uma nova custom que eu desenvolvi Então, vocês podem ver, é um caminhão da Roller da Maisto, uma Audiobain, uma empresa que produz áudio para carro equipamentos de som, então eu resolvi comprar esse modelo para fazer um caminhão estilo Nascar E aí como vocês podem ver, é um modelo um pouco diferente dos outros caminhões que a Lionel, a Authentics Geralmente produz, os haulers, como vocês podem ver ao fundo, ele é um pouco diferente dos modelos da Maisto É um modelo mais moderno, carroceria diferente, pintura ou adesiva é diferente Este é o resultado final do modelo após ser retrabalhado O modelo Kurt Busch, Monster Energy Haas, número 41, pode ser totalmente customizado Um detalhe na frente do caminhão, é um modelo International Lone Star, como eu acabei de mencionar, ele é inédito A Lionel, a Authentics, não produz esse modelo novo, utiliza o molde antigo, de décadas atrás E a Maisto resolveu, não vai colocar esse molde novo Aí os detalhes da pintura, número 41, Chevrolet, o símbolo da Haas, State E aí a imagem do modelo original, então eu me baseei nessa pintura para poder produzir o adesivo da customização Haas Automation Ali embaixo, alguns detalhes, né State Weather Heaters Basper Shops Mobile One, Freightner Alguns patrocinadores Contagences, eles falam aqui Resolvi colocar Pequenininho Aí o logo da Monster Caminhão Caminhão Tentei reproduzir da forma mais fiel possível A parte de trás O nome do Kyle Busch Kyle não, Kurt Busch O nome do Kurt Busch Aí está o outro lado O outro lado This side is the same as the left O que brindes o Race Day de 2011 Bem os detalhes Ah, basicamente a mesma coisa É o inverso do outro lado O caminhão O resultado ficou bem bacana O resultado ficou como eu esperava A etiqueta que cobrou toda a parte do caminhão Realmente esse O caminhão da Maestro Ele produz bem A realidade dos novos modelos de Haulers e Canasco Bom, espero que vocês tenham Curtindo essa nova customização E breve teremos Novidades aí Nessas férias aí Vou tentar Gravar novos reviews aí Novos vídeos pra Pra vocês verem aí Beleza galera? Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau